Em 24 de janeiro de 2021, a população do estado de Alagoas ficou em choque com um crime bárbaro que aconteceu na zona rural do município de Maravilha, uma pequena cidade com cerca de 9 mil habitantes que fica no sertão do estado alagoano. Localizada a 250 quilômetros da capital Maceió, a cidade fica próxima a Paulo Afonso, estado da Bahia, e também a Águas Belas, no estado de Pernambuco. Josimari Gomes da Silva, de 30 anos, morava no Rio de Janeiro com o marido e suas duas filhas, porém, supostamente, ela teve um surto e o pai das meninas resolveu mandar as três de volta para o estado de Alagoas, para que a mulher ficasse perto de sua família em sua terra natal. A mudança para os novos ares deveria fazer bem para Josimari, pelo menos era isso que seu marido esperava. No entanto, ele não poderia imaginar que sua decisão agravaria os problemas psiquiátricos da esposa a um nível que ninguém, nem em seus piores pesadelos, poderia imaginar, e que levaria ao cometimento de um dos crimes mais perversos que o estado de Alagoas. Já viu? O Flávio, você citou sobre a questão de ficar consternado, né? A gente conversava com o Eduardo, que esteve no local, ele não quis, inclusive, gravar a entrevista, porque ele estava bastante consternado. E qual o sentimento? Eu sei que você também tem uma longa carreira na polícia, né? De caso com isso. A gente está acostumado mais a ver na televisão e ver, assim, de perto, é um pouco assustador. Isso mesmo. A palavra se falou certa, é assustador mesmo, porque a gente já tem um bom tempo de polícia. A gente vê cada caso terrível, mas um caso desse, quando envolve uma criança, é da pessoa ficar um pouco abalada, né? Mas tem que dar andamento ao trabalho e ela que se responsabilize pelo ato bárbaro que ela fez. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje, eu vou contar pra vocês o caso de Brenda Caroline. Este é um caso brasileiro e, antes de começar, cabe salientar que todas as informações e imagens apresentadas foram retiradas de matérias e reportagens sobre o caso, que podem ser facilmente encontradas após uma pesquisa rápida na internet. Não temos a intenção de ofender, prejudicar e desrespeitar a vítima ou qualquer pessoa envolvida. Nem de expressar nossa opinião pessoal sobre os acontecimentos que serão narrados. Enquanto seu marido continuou trabalhando e morando no estado do Rio de Janeiro, Josemari voltou para Alagoas e passou a morar apenas com suas duas filhas, uma adolescente de 15 anos que não teve o nome divulgado e sua filha mais nova, Brenda Caroline Pereira da Silva, de apenas 5 anos. Não se sabe ao certo quando a separação do casal ocorreu, mas o retorno da jovem para a cidade onde nasceu acabou agravando sua situação. Mesmo com acompanhamento profissional, Josemari desenvolveu depressão e nem mesmo o apoio de seus parentes mais próximos parecia estar ajudando. Ela passou a ficar cada dia mais instável, até que no dia dos fatos, domingo 24 de janeiro de 2021, entre 15 e 16 horas, o pai de Josemari, um senhor chamado Marinho, sentiu falta de sua neta querida. Eles eram vizinhos e moravam no mesmo quintal, porém em casas separadas. Por esse motivo, a pequena Brenda Caroline tinha livre acesso à casa dos avós e passava o dia brincando no local. Marinho estranhou a ausência da neta, já que não havia desde a hora do almoço. Ele foi até a casa de Josemari e encontrou as portas e janelas fechadas. Após chamar por sua filha, ela respondeu que estava tomando banho. Entretanto, na parte de trás da casa, Marinho percebeu que, saindo do esgoto do banheiro, havia água, mas também havia uma grande quantidade de sangue. Nesse momento, ele ficou apavorado e forçou a entrada na casa da filha, encontrando o local lotado de manchas de sangue. A porta do banheiro também estava trancada, mas os familiares decidiram arrombar a fechadura e se depararam com uma cena horripilante. No interior do banheiro, Josemari empunhava uma tesoura sobre o corpo, já sem vida e mutilado, de sua filha Brenda Caroline, de 5 anos. Desesperados, os próprios familiares de Josemari acionaram a polícia militar. A ocorrência foi atendida pelo sétimo batalhão e, quando os oficiais chegaram ao local, encontraram a mulher rezando, deitada no chão, ao lado do corpo da criança. O chefe de operações da Polícia Civil de Maravilha, Flávio Moreira, disse que, mesmo com tantos anos de experiência na carreira policial, nunca tinha visto um crime tão bárbaro como esse. Brenda Caroline foi encontrada seminua, com um terço no pescoço, seus dois olhos haviam sido arrancados, além de parte de sua língua. Quando os policiais chegaram na cena do crime para atender o chamado, ficaram estarrecidos. Nessa parte, há algumas divergências de informações. Algumas fontes afirmam que a mãe queria ingerir os órgãos da criança, enquanto outras fontes relatam que, ao chegar no local, os policiais presenciaram Josemari comendo parte da língua da menina. Ela foi presa em flagrante, mas, primeiramente, por estar completamente transtornada e fora de si, Josemari foi levada a um hospital localizado em Santana do Ipanema, onde foi medicada e só depois encaminhada para o primeiro distrito regional da Polícia Civil do município de Delmiro Gouveia. Lá, Josemari foi autuada em flagrante delito pelo delegado de plantão, doutor Walter Cunha. O SAMU também foi chamado ao local e apontou que o óbito da criança, aparentemente, foi provocado pelos ferimentos que ela apresentava, que eram compatíveis com uma tesoura, provavelmente a que a mãe segurava quando foi encontrada. A filha mais velha de Josemari não estava na casa no momento do crime, mas a família disse às autoridades que, embora Josemari sofresse de depressão e fizesse acompanhamento profissional, ninguém poderia imaginar, de maneira nenhuma, que ela pudesse cometer esse assassinato brutal contra a própria filha. Além disso, não havia histórico de violência ou agressão por parte da mãe contra a Brenda ou sua filha mais velha. E o acompanhamento psiquiátrico estava tendo resultados tão bons que o médico sugeriu que a dosagem do remédio tarja preta que ela tomava fosse diminuída. O caso foi acompanhado pelas autoridades durante toda a madrugada. Segundo um dos agentes da Polícia Civil, as cenas foram tão fortes que nem seus 20 anos de experiência foram suficientes para evitar o choque. As informações passadas pela polícia deixaram todos ainda mais perplexos quando ficou constatado que Josemari, usando uma tesoura, cortou a língua e arrancou os olhos de Brenda enquanto a menina ainda estava viva. De acordo com a Polícia Civil, na delegacia, ao entrar na sala para prestar depoimento, inicialmente Josemari recusou-se a prestar informações sobre os motivos que a teriam levado a assassinar a própria filha. Segundo o escrivão, a mulher demonstrou frieza, começou a falar outras línguas e até um espanhol fluentemente. As palavras foram totalmente fora do contexto e ela não queria falar nada sobre o ocorrido. Porém, em um vídeo que circula pela internet é possível ver a acusada dando seu depoimento e afirmando estar possuída pelo poder de Deus. Está tanto a chance de se arrepender isso. Se não se arrepender isso, vai por curva-toro. E o que me desobedece é santo. Vai acontecer o mesmo que aconteceu com a irmã de você. Qual, irmã? Está possível, irmã? Verdade. Essa cara, de verdade, ela realmente está possuída pelo poder de Deus. Ela está precisando de um, é que ela agradece. que o dela deixou o preso no precoço dela, aquela bolida não sai, demando uma lembra, não sai da bolida, que ela não queria se arrepender, nem queria deixar a família para ela. Aí, tive que prendê-la. Por isso que vocês tentaram buscar ela, mas não conseguiu. O pai já morria para afiar. Meu Deus. Quem? Traz. Ele também está afim, se está do goro e descista querendo me formular. Qual a tua pergunta? Josimari foi retirada da Cidade de Maravilha e foi levada para o 1º Distrito Policial de Delmeiro Gouveia, que é uma região que tem uma delegacia com uma estrutura de maior segurança, justamente para evitar qualquer represália da população ou até mesmo de outros presos para com Josimari. O delegado Diego Nunes confirmou que ouvirá os familiares da vítima e da acusada para poder apurar sobre o comportamento da mãe. Além dos familiares, outras pessoas, como os vizinhos, também serão convocados pela polícia para prestar depoimentos. Segundo o delegado, com a chegada do laudo do Instituto Médico Legal e a tomada de depoimentos, será possível fazer a conclusão do caso e enviar ao Ministério Público. Ontem, no final da tarde, a polícia judiciária tomou conhecimento de um homicídio qualificado na zona rural da Cidade de Maravilha, em que a própria mãe matou a filha com requintes de crueldade. No final da tarde, familiares perceberam a ausência da criança e verificaram que a mãe, autora, estava dentro do banheiro há um bom tempo. E, nesse período, verificaram por trás da residência que, pelo ralo, o esgoto do banheiro, estava saindo água e sangue ao mesmo tempo. Que, nesse momento, os familiares arrombaram a porta do banheiro e, ao entrarem no banheiro, verificaram que a criança já estava em óbito e a mãe, em punho, de uma tesoura. A partir daí, os familiares acionaram a Polícia Militar do CISP de Ouro Branco, que foi até o local, conseguiu prender a autora, que ela estava transtornada, alterada e os familiares informaram que ela tem problemas psiquiátricos. Os policiais encaminharam ela ao hospital, onde ela foi medicada e, posteriormente, encaminhada à Delegacia Plantonista de Delmeiro Gouveia, onde ela foi autuada em flagrante delito pelo delegado Dr. Walter Cunha, que era o delegado plantonista, neste dia. e o flagrante foi realizado, foi confeccionado, encaminhado ao Poder Judiciário. Na segunda-feira, 25 de janeiro do mesmo ano, o Ministério Público Estadual de Alagoas informou que, por enquanto, não iria pedir a prisão preventiva de Josimari, mas, considerando sua periculosidade e a gravidade do crime, solicitou sua internação no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Segundo o promotor de justiça, a mudança no pedido aconteceu em virtude das circunstâncias que se apresentaram no fato com fortes indícios de que a genitora da vítima possui problemas psicológicos e psiquiátricos. Sendo assim, Josimari passará por uma série de exames para verificar-se, de fato, a acusada é portadora de problemas psicológicos ou psiquiátricos e qual a extensão de sua doença, caso ela possua. No dia 26 de janeiro, em meio a pedidos de justiça e sentimento de revolta, amigos, familiares e moradores da cidade de Maravilha participaram do cortejo fúnebre e, consequentemente, do sepultamento de Brenda Caroline, que ocorreu por volta das 16 horas. Ninguém quis gravar entrevistas, mas disseram que aguardam uma decisão rápida e ágil da justiça. Segundo o laudo do exame feito pelo Instituto Médico Legal realizado no corpo da pequena Brenda Caroline, divulgado em 26 de janeiro, sua morte foi causada por espancamento e não pelos golpes de tesoura como havia sido cogitado anteriormente. Com a constatação do laudo pericial, ficou confirmado que a menina foi vítima de traumatismo crânio-encefálico provocado por instrumento cortocontundente, bem como houve ablação traumática, ou seja, remoção das órbitas direita e esquerda, ambos os olhos e parte da língua. Em razão desse crime, Josimar enfrentará a acusação de homicídio com as qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. A promotoria se manifestou dizendo que, com a denúncia já ajuizada, o que queremos agora é que a ré seja responsabilizada. Ela precisa ficar afaçada da sociedade para evitarmos que cometa novos crimes. Ainda no dia 26 de janeiro, a então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, comentou em suas redes sociais a morte de Brenda Caroline dizendo, esta mulher deve ter trilhado um caminho até o assassinato. Não tenho ainda informações precisas sobre este caso. Amanhã, nossa equipe entrará em contato com a delegacia, mas a regra segue um padrão. Antes vem a negligência, depois os maus tratos, a tortura e segue. Mas no caminho tem o choro, o gemido, o clamor e o olhar de pedido de socorro. Neste caso, nos parece que ninguém interrompeu o caminho e ninguém viu ou ouviu os sinais e os pedidos de socorro emitidos pela criança. É fato que muitas vezes as crianças nos pedem socorro por dias, meses e até anos, afirmou Damaris. É importante dizer aqui que nenhuma das especulações da ex-ministra e agora senadora Damaris foi confirmada durante as investigações. A última atualização sobre o caso foi divulgada em 8 de fevereiro de 2021, quando o Ministério Público acusou Josemari pelo crime de homicídio qualificado por meio cruel devido à forma bárbara como o crime foi cometido e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, já que ela foi conduzida ao banheiro pela própria mãe, onde recebeu vários golpes na cabeça resultando em traumatismo crânio-encefálico. O processo tramita em segredo de justiça por esse motivo não houve nenhuma atualização divulgada pela imprensa porém especula-se que a data do julgamento seja suspensa até que o exame de sanidade seja realizado em Josemari uma vez que no dia do crime verificou-se indícios de dúvidas sobre a sua integridade mental. Só após o resultado desse laudo que mostrará se a denunciada estava ou não em surto psicótico é que a ação penal voltará ao seu trâmite normal e a acusada será levada à justiça. Muitos conhecidos e familiares acreditam que Josemari estaria possuída mas e vocês? Já conheciam esse caso? Acreditam que a mãe sofria de problemas psiquiátricos ou algo muito mais sinistro algo espiritual realmente aconteceu naquela casa no dia 24 de janeiro de 2021? Não se esqueçam de deixar suas opiniões sempre com respeito nos comentários. Obrigada por assistir até aqui nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau.